Veja bem e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. Na noite da quinta-feira, 20 de julho, um grave acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta deixou uma vítima fatal em uma via transversal em Guaíba. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão Mercedes-Benz, que seguia sentido capital interior, colidiu frontalmente com a motocicleta. A vítima, identificada como Valcida Silva, de 63 anos, residente de Itapes, que pilotava motocicleta, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A SAMU de Guaíba e a Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. O trânsito ficou em meia pista durante o ocorrido, mas já foi liberado.